Tudo começa numa simples festa Eu contempo, tu sem pressa Mal falamos, não tocamos, não sentimos, não beijamos Que isso interessa Esta é a realidade, meus caros amigos Vamos ser internados no quarto piso de diátrico do Hospital de Guimarães Deve cabelo ao vento e insiste em tirar a paz Se não resiste, vem de fazer Psycho killer O Reguloso é uma música assim A gente vai na diversão para qualquer lado Estou ao domingo lá atrás Ora, devo dizer que estamos na Patagónia Onde os habitantes chamam-nos os Patenses Por sua vez, são da família dos Pataias Dos Pataias Ok? Estou até 15 de alta É horrível. Trinta e sete países. Estamos seguindo a casa sinistra. Dizem que esta casa tem espíritos muito maluosos. Vamos tentar enfrentar o tal exigido. Que moço, que moço. Que moço, que moço. Que moço, que moço. Que moço, que moço. Eu vi alguma coisa aí dentro. Faz, 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 faz. Faz, faz, faz. Que moço, que moço. Que moço, que moço. É que aqui se interessa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá, gente! Inhalou! Inhalou! Amém. 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 Amém.